Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o livro Demanda Infinita, best-seller Amazon, custa menos de 50 reais, pode colocar milhões de reais no teu bolso. Hoje, eu vou pegar as 20 objeções mais poderosas e vou te dar um guia definitivo de como você supera cada uma delas para fechar mais vendas, para não dar mais desconto, para encurtar teu ciclo de venda e aumentar a tua capacidade de retornar investimento sobre as suas ações de vendas e marketing. O que que acontece? Superar as objeções de vendas é o que diferencia um vendedor que não bate meta de um vendedor de alta performance. O que diferencia uma empresa que cresce de maneira rentável e lucrativa de uma empresa que luta para pagar as contas no final do mês. Objeções de vendas nada mais são do que dúvidas que o seu cliente possui em relação à contratação do teu produto ou do teu serviço. Quando você ignora as objeções, você deixa muitos clientes próximos de comprar, não se tornando clientes pagantes da tua solução. Quando você se especializa em retirar objeções, você se torna uma máquina de converter potenciais clientes em receita. Existem muitos desafios quando a gente fala sobre resolver as objeções. Principalmente aquelas que a gente leva mais para o lado pessoal, do tipo, tá caro? Ah, não sei se funciona. Eu vi mais barato em algum lugar. Vou conversar com o meu sócio ou com a minha esposa. Toda vez que você se depara com essas objeções, você leva como se fosse uma pequena alfinetada. Que vai te deixar com raiva, que vai te deixar nervoso, que vai te deixar frustrado. A maneira como você reage emocionalmente vai fazer uma diferença muito grande. Primeira objeção de todas. Custo-benefício, também conhecido como está caro. Ou vi mais barato em outro lugar. Toda vez que surge essa objeção, acontece duas coisas contigo. Ou você fica com raiva e acaba brigando com o cliente. Ou então você desiste. Fala assim, vou atender outro cliente porque isso aqui não percebeu o valor. Os dois casos estão errados. Esse não é o melhor caminho para resolver essa objeção. Quando o cliente chegar para você com qualquer objeção, principalmente essa, entenda que ele está pedindo ajuda. Ele está virando para você e falando, olha, eu até gostaria de te contratar, mas eu achei que o preço está um pouco desalinhado com a minha expectativa. Eu achei que está acima do meu orçamento. Ou achei que tem alguém fazendo algo parecido com o que vocês fazem, cobrando menos. A culpa não é do cliente, cara, pare. A culpa é tua. Por quê? Porque se de alguma maneira ele tem uma interrogação ou uma dúvida, faltou geração de valor, faltou obtenção de compromisso, faltou mapeamento de orçamento e faltou uma série de coisas durante o teu processo de investigação e diagnóstico. Mas beleza. Vamos falar o seguinte. Nem tudo está perdido e existe uma oportunidade de vendas aqui. Primeira coisa que você tem que entender. Toda vez que o cliente chegar com uma objeção para você, fica feliz. Porque a maioria dos clientes acha caro e nem te conta. Ele simplesmente para de te atender. Se o cliente chegou para você e falou, está caro, agradeça. Falei assim, olha, antes de mais nada, muito obrigado por compartilhar essa informação comigo. Para mim é muito importante entender a tua percepção, até mesmo para a gente ver como a gente pode melhorar o nosso atendimento. Não concorde. Apenas agradeça. Porque concordar você fala, não, realmente eu acho que está caro. Isso não vai te ajudar a vender. Agora quando você fala assim, cara, obrigado por compartilhar, você já começou a fazer rapor. Você já começou a se conectar com ele. Já começou a passar mais segurança. Beleza. Você está me dizendo que você achou o meu produto caro. Eu preciso entender um pouco melhor. Você está achando que ele está caro por uma limitação na tua capacidade de investimento ou porque, de alguma forma, você viu um produto que você pode estar achando que é similar ao meu por um preço inferior na concorrência. Nesse momento, a gente vai começar a mapear. É claro que uma parte relevante dos empresários, quando ele fala que está caro, não é porque efetivamente deixou caro. E sinto que ele está simplesmente tentando barganhar contigo. Ele está tentando diminuir o custo para ele e ele é um negociador por natureza. Ele sempre vai tentar negociar. Eu preciso separar em duas possibilidades. Primeiro, estou falando com alguém que não tem dinheiro para pagar pelo meu produto ou estou falando com alguém que ainda não entendeu a oferta que eu estou oferecendo? Como que eu faço isso? Perguntas, 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 perguntas. Entenda, custo é o que eu pago, valor é o que eu levo. Se você quer ser muito eficiente em vendas, você tem que demonstrar para o teu cliente não o quanto custa, mas o retorno que ele vai ter a partir do momento que ele investe em você. Segunda dúvida sobre a oportunidade e necessidade. Essa objeção surge com mais ou menos assim. Preciso pensar um pouco mais. Eu acho que não é o momento. Mais para frente eu faço isso. Normalmente, ela acontece porque você não criou urgência o suficiente. O que faltou foi diagnóstico. Ele não entendeu que a situação dele é crítica e que se ele não tomar uma ação agora, ele vai ter uma consequência muito maior. Por conta desse erro, você vai precisar agora voltar no diagnóstico da situação e tentar mensurar o quanto está custando ele não modificar. Outro problema que faz com que essa dúvida aconteça é porque ele pode achar que vai levar muito tempo ou que dentro de tudo que ele tem para fazer dentro da empresa, você não é a maior prioridade. Nesse momento, você precisa evidenciar o retorno que ele vai ter a partir do momento que ele te contrata e mostrar quais são os benefícios de empresas parecidas com a dele tiveram a partir do momento que começaram a trabalhar junto contigo. Terceiro, qualidade e confiança. Não sei se funciona ou não sei se funciona para o meu mercado. Essa é a objeção mais fácil de retirar e ela é um reflexo de você não ter mostrado um case de sucesso antes de mostrar valor. O que acontece? Dentro da Growth Machine, a nossa apresentação tem um padrão. Eu apresento como eu resolvo o problema e depois eu trago um case do mesmo segmento. Um case do mesmo segmento tira a dúvida se funciona ou não. Você vai trazer alguém lendo um depoimento sobre o resultado que conquistou pela contratação do teu produto ou do teu serviço. Traga um case ou alguém que tinha um cenário semelhante ao dele e que ao contratar você, resolveu. Ser do mesmo mercado do mesmo segmento vai te ajudar muito. E aí entra a objeção medo e risco. Será que esse investimento vai retornar? Eu gosto de sempre colocar uma garantia. Se você executar tudo o que eu passo dentro do meu serviço, se você realizar as atividades que eu tenho, capacidade de acompanhar através da minha plataforma e não tiver resultado, eu vou te devolver não só o dinheiro que você investiu como uma multa pelo tempo que você gastou comigo. Agora é o seguinte, não espere ter resultado sem fazer o que precisa ser feito, sem adotar as atividades necessárias. Não espere que você vai emagrecer indo para a churrascaria rodízio ou para rodízio de japonês. Não, eu não estou te oferecendo magia, estou te oferecendo uma solução. Concorrência e eficácia. Parecido com eu achei caro, mas o concorrente está me prometendo algo melhor, por um preço melhor ou com resultado mais rápido. Primeiro de tudo, quem é o concorrente? Quais são as características? Analisa as duas propostas. Você precisa eliminar a capacidade de comparação. Se de fato tem um concorrente melhor do que você, pergunta para ele, se o preço fosse igual, quem você contrataria? A mim ou o concorrente? Ele acabou de licitar os motivos pelos quais ele está falando contigo. Por quê? Porque se aparecer um concorrente que é mais barato e que entrega mais do que você, na maior parte das vezes, o cliente nem iria retornar para compartilhar essa informação. Existe um motivo pelo qual ele está falando contigo. Tenta identificar o que está motivando ele a compartilhar essa informação. Aproveita para estudar o concorrente e aí você vai para uma negociação. Se o concorrente for realmente idêntico e ele entrega mais sucesso e mais valor que você pelo mesmo preço, você tem um problema de estratégia. O teu produto está mal encaixado. Agora, se o teu concorrente é inferior a você, está oferecendo um produto de menor qualidade e cobrando menos, você precisa mostrar para o teu cliente o que ele está perdendo. Apartando aqui o contrato do concorrente, não você. Logística e informação. Eu tenho alguém que entrega em menos tempo ou tenho alguém que vai custar mais barato a entrega. Novamente, a gente precisa fazer uma comparação. Parto do princípio da mesma objeção anterior. Se ele está compartilhando contigo, tem alguma coisa que ele percebeu de valor em você porque senão ele já teria fechado. Mapeia com ele fazendo a mesma pergunta. Se a nossa logística fosse igual e se eu te entregasse no mesmo tempo, quem você iria preferir? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte e eu vou garantir que eu vou dar uma prioridade diferente para você e vou trabalhar para que isso aconteça no menor tempo possível. Aqui tem um compromisso pessoal. Comemora a venda e parte para a próxima. Cliente chegou com outras preocupações. Se é o momento de você garantir o sucesso, é falar, só tem sentido para a minha empresa fechar negócio contigo se for para construir um grande case de sucesso. Não estou interessado no teu dinheiro, não estou interessado em ter mais um contrato. Estou interessado em ter mais uma história de sucesso. O nosso foco vai ser transformar esse resultado nesse resultado. E é por isso que nós queremos trabalhar juntos. Eu gostaria de verdade pedir um voto de confiança na minha empresa para que a gente possa construir essa história de sucesso. Promoção e política. Olha, eu gostaria de parcelar em mais vezes ou então gostaria de um desconto ou gostaria daquela condição que você fez na Black Friday. Primeiro de tudo, aqui nós jogamos com ética e com transparência. Uma promoção está disponível pelo prazo definido. Você pode esperar a próxima Black Friday, mas você vai perder muito dinheiro porque a gente já viu quanto custa para você não resolver esse problema agora. Eu entendo que você gostaria de um parcelamento maior, mas nesse momento a minha empresa não consegue disponibilizar essa condição. O que eu posso fazer? Eu posso te dar uma condição diferenciada no desconto, eu posso te dar um prazo um pouco maior, posso talvez até alongar um pouco mais as parcelas, mas eu tenho uma limitação. Sempre vai para uma argumentação lógica, sempre referenciando que o valor que está sendo cobrado é muito maior do que o custo a qual ele está pagando ou o investimento que ele está fazendo pela tua solução. Privacidade de experiências passadas. O que será feito nos dados? Bom, primeiro de tudo, aqui nós somos compliance com a lei geral de proteção de dados. Então suas informações são protegidas com total segurança. Quanto mais provas você tiver disso, certificações, atestados, melhor vai ser para o seu cliente. Olha, no passado eu contratei uma solução como a sua, foi hackeado e os meus dados vazaram. Mostra por que você é seguro, mostra cada um dos elementos de diferenciação, mostra que você tem uma pólice de seguro para pagar e se isso é uma objeção frequente, você tem que trabalhar para trazer essa segurança primeiro. Durante a tua apresentação, já traga que você é compliance, que você tem essas defesas, que você tem um time de cyber security, trazendo tudo aquilo que tira essa insegurança da objeção passada. Lembra, a objeção é um presente que o cliente está te dando. Ele está te contando que tem algo que ele tem dúvida ou insegurança que uma vez que você resolva, o negócio está fechado. Estudos mostram que o vendedor normalmente desiste depois da segunda objeção e que você precisa de pelo menos quatro para poder trazer uma venda. A melhor maneira de retirar a objeção é matando elas durante o teu diagnóstico. Lá dentro e pegando o brinco com o probrinco e quebrando o cara e insegurança. A tua proposta tem que ter gatilhos claros, mostrando o case, mostrando o ROI, ancorando depois e acupando o valor para que você consiga tirar a objeção antes mesmo dela surgir, trazendo sempre uma oportunidade com escassez, com urgência e combinando diferentes gatilhos mentais para ser cada vez mais eficiente. Inclusive, já gravei um vídeo aqui onde eu explico cada um desses gatilhos e como nós usamos aqui na Growth Machine para tirar as objeções durante o nosso processo de diagnóstico e de apresentação da solução. Eu vou deixar ele na descrição desse episódio. Se tem um amigo que está reclamando de objeção, compartilha com ele. E comenta aqui, qual é a objeção que você tem mais dificuldade? Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente só sobre isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, marca no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo e vamos para o topo.